Luiz Nicolau Fagundes Varela nasceu na fazenda Santa Rita, em Rio Claro, Rio de Janeiro. Em 1859, transferiu-se para São Paulo, mas só conseguiu ingressar na faculdade de Direito em 1862, influenciado pelos últimos suspiros do baironismo estudantil paulistano. Dedica-se à boemia e à bebida, atraído constantemente pela marginalidade. A morte de seu primeiro filho esperaleceu o mais conhecido poema, Cântico do Calvário. Tenta concluir o curso de Direito em Recife, mas a morte da esposa o faz retornar a São Paulo. Abandona então a faculdade e retorna à fazenda onde nascera, continuando a escrever poesia. Casando-se outra vez, muda-se para Niterói, onde se entrega a bebida e vem a falecer, já em estado de completo desequilíbrio mental. Tchau! 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 Tchau!